Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você está em busca de um notebook que ofereça um bom desempenho e que tenha um bom custo-benefício, então o Dell Inspiral I15-I1100M32P é uma boa escolha. Ele é um notebook para você trabalhar com aplicativos de escritório, para estudar e também para você conseguir assistir filmes e séries nas plataformas de streaming. Lembrando que a gente deixa links com mais informações aí na descrição. Este é um notebook que traz um processador Intel Core 3, versão 1115G4, da 11ª geração. É um processador que tem dois núcleos, cache de 6 MB e frequência de clock de até 4.1 GHz. É um processador que pode oferecer um bom desempenho para você realizar diversos tipos de tarefas. Ele traz um SSD de 512 GB, que utiliza o formato M.2, com interface PC e suporte NVMe, que garante um bom espaço de armazenamento para você instalar aplicativos, arquivos e jogos. E o melhor é que ele pode iniciar tudo que estiver instalado nele com grande velocidade. A memória RAM é de 8 GB, utiliza o barramento DDR4, tem frequência de clock de até 2666 MHz e é expansível até 16 GB de RAM no total. Ele tem uma placa de vídeo integrada, que no caso é uma Intel UHD Graphics da 11ª geração, que utiliza parte da memória RAM para trabalhar. O seu teclado utiliza o padrão em português, possui o leitor de impressão digital integrado e também tem um teclado numérico independente. E ele também conta com diversas portas e conexões. Entre elas estão portas USB 3.2, uma porta USB 2.0, uma porta HDMI 1.4 e uma entrada combo para microfone e fone de ouvido. Então é isso pessoal, a dica de hoje é essa. Lembrando que esse conteúdo não é um review. Finalizamos por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.